Essa é a última canção Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro alguém Faça-lhe conta Que pra você não sou ninguém Mas você há de sempre lembrar Que já me fez chorar E a chance que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Pra você, confesso Iguais aquelas não mais ouvirá E amanhã Sei que essa canção você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor Então você verá O valor que tem o amor E muito vai chorar E muito vai chorar Ao lembrar o que passou Essa é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver inundido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar De braços dados com outro Por alguém Faça-lhe conta Que pra você não sou ninguém Faça-lhe conta Que pra você não sou ninguém Faça-lhe conta Que pra você não sou ninguém Amém